Oi gente! Oi gente, agora sem óculos. Eu e Isa, a gente vai fazer uma viagem de 4 dias e a gente resolveu viajar com uma só mochila. E foi engraçado porque ela arrumou a mochila dela lá em Salvador onde ela estava, na casa dela atual, e gravou ela arrumando a mochila. Aí ela está aqui agora, vou chamar ela já já, pode ir se levantando e se vai dar uma volta. E aí eu cheguei hoje e falei, isso é tão rápido da Moise. Oi gente, eu estou parecendo uma linda. E aí eu falei para ela que eu ia gravar eu arrumando a minha mochila e ela falou, eu já gravei. Então eu vou deixar aí no box de informação o link dela. É para assistir, viu? E ela vai deixar lá no dela o link meu. Eu vou ganhar porque ela tem muito mais inscritos aqui. Né filha? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que eu separei para colocar dentro da mochila. Não sei se vai dar tudo, não sei se vou conseguir arrumar. Ou seja, o meu vídeo está melhor porque eu sabia que ia... Não, mas a emoção é muito melhor. Ah, desculpa. É, porque aí eu não sei. E vou mostrar para vocês o que eu vou colocar nessa mochila. Vamos lá. Olha, eu estou levando uma sandália. É aquela sandália Melissa. Vou até mostrar para vocês porque eu amo. Estou levando essa sandália. Porque eu vou viajar de tênis. Deteste. Então, deixa eu ver se eu não estou muito barriguda. Vou levar uma sandália vaiana. Porque na hora de tomar banho, eu só sei tomar banho de sandália. Eu não consigo tomar banho descalça. Então, tenho que levar uma sandália vaiana. Estou levando calcinha nesse saquinho, sutiã nesse. Estou levando maquiagens nesse negócio aqui. O básico que eu estou levando é base, uma sombra, um lápis de olho, um lápis de sobrancelha. E o batom vai na bolsa. Estou levando essa sacolinha de pulseira. Estou levando essa sacolinha de colar. Isso aqui é um presentinho que eu estou levando. Aí, estou levando um pijama. Três calças legging, que eu coloquei aqui enroladinha. Quatro blusas de uso de dia. E uma blusa se eu precisar usar à noite. Estou levando essa cestinha. Eu não preciso chegar falando que estou levando toda hora, né? Estou levando com esse negocinho, esse fio dental, que eu adoro. Band-aid, algodão, cotonete. E nesse aqui tem sabonete, lencinho removedor, escova de dente, aparelho de lâmina de fazer axila, pasta de dente, sabonete, leite de rosa e leite de magnésia, que é a que eu uso como desodorante. E o leite de rosa e o leite de magnésia tem mais de 100 ml? Tem. Então não pode. Sério? Eles vão barrar? É, você tem que botar num potinho menor. Puta que pariu, eu não tenho potinho. Sério, Liza? Sério! É até 100 ml por potinho, até 1 litro por mala. Ainda bem que eu falei, você não teria que jogar no lixo. Esse moço, eu vou ficar fedida. Não pode, eles não deixam. E aí? Acho um potinho pequeno, meu filho. Vamos, mas vamos testar mesmo assim, né? E vou levar uma toalha, porque eu gosto de levar uma toalhinha. Então, a minha mochila é esta, que eu não sei se eu já postei o vídeo ou se eu não postei ensinando a fazer esses negocinhos, que essa era uma mochila de fotografia de Aquiles. Aí, eu queria usar mochila e era muito preta, muito feia. Aí, eu fiz assim, bem 13 anos, ó. Se eu já postei esse vídeo, porque eu tô gravando hoje, mas sabe Deus que dia esse vídeo vai proar. Se eu já postei, eu vou botar o link cá embaixo. E se eu postar depois, eu boto o link cá embaixo do mesmo jeito. Mas deixa eu te contar uma coisa, aí tu corta o vídeo. Quando tu for postar alguma coisa que tu já fez, tu já gravou, você fala, eu já postei. Aí, você se analisa pra postar esse primeiro, porque quem se interessou, com certeza vai assistir. Aí, se tu fala, ah, se não, eu posto depois. Aí, a pessoa que já assistiu o vídeo, não vai lembrar de ficar voltando pra ficar procurando quando tu postou a mochila. Então, tu sempre posta o que tu vai citar primeiro. Então, ó, tá vendo essa mochila? Eu vou ensinar como é que faz, tá? Aguarde os próximos vídeos. Se inscreva no canal. Não, minha mãe, você não entendeu. É isso mesmo. É assim, ó. É porque o YouTube não manda inscrição de todo mundo. Então, mesmo que o povo se inscreva, não vai chegar pra todo mundo. Se tu falar, eu já gravei, já está no YouTube, o link tá aqui no bloco de informações. Quem gostou, já vai terminar pra assistir. Ah, tá, entendi. E eu vou levar tudo nessa mochila, gente, que eu customizei, porque era uma mochila preta, feia. Era uma mochila de fotografia de Aquiles. E aí, eu customizei com esses, como é o nome, Isa? Patches. Com esses patchzinhos. E vou deixar aqui embaixo o link no box de informações, ensinando como que faz isso pra ficar assim, bem bonitinho, grossinho, lindo e fácil. E deixar uma mochila linda. Bora, agora arrumar. Chega de lero lero. Vamos ver como é que vai ser isso. Primeiro passo. Abre a mochila. Essa mochila é boa porque ela faz isso. Faz isso o quê? Abre assim, toda a mochila, abre assim. Ah, acabatamente? Vou botar por baixo de tudo a toalha. Só a toalha já ocupou metade do espaço. Aí, eu vou colocar as calças. Três, quatro. Vou colocar as blusas. E eu escolhi tudo blusinha de malha, porque eu posso fazer bolinhas. Vamos ver se vai dar certo essa bagaceira. Pronto. A roupa já está aqui. Vou ver se eu tenho outra parte. Nessa parte aqui, eu vou colocar sutiã, calcinha, presente. Isto aqui. Isto aqui. Acho que não vai dar. Isto aqui eu posso levar na minha moça. Já mudei de ideia. Pronto. Pronto. Voltei pra cá. Abro a sandália assim. Abro a sandália assim. E ainda dá pra botar isso aqui. Orgulhosa. Hashtag orgulhosa. Olha, tudo aquilo nessa mochila. Tudo. Tô com cara de carona. Carona. Como assim? Pra conseguir carona fácil, a gente mostra as pernas na estrada. Não sabia não. Não, eu acho que isso era nos anos 60. Então é isso, gente. É pros peitos. Então é isso, gente. Olha, que legal. Foi mal. Pera. Então é isso, gente. Tá vendo? Vou contar pra vocês depois, em outro vídeo, como é que foi. Desculpa. Como é que foi essa viagem com tão pouca coisa. Agora, eu não vou aguentar andar muito com essa mochila. Porque ela ficou meio pesada na mochila. Qualquer coisa eu troco com isso. Ah, porque a minha tá super leve. Tá leve? Eu tenho 5 filhos. E eu tenho pesada minha, né? Vou pesar pra ver se dá. Mas acho que não tem 5 quilos, não. Então, foi um vídeo vápiti, vupiti. Clique em curtir. Clique aí embaixo pra assistir como foi a arrumação de Isabela. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal dela, porque o canal dela é massa. Tem dicas maravilhosas. Receitas. Vocês vão amar. E eu não tô falando nem como mãe. Tô falando como inscrita fiel. É o que vê os vídeos tudo de uma vez na semana. Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Se inscreve. Compartilha nas redes sociais. Tchau. Beijo. Ah, e se você tem alguma dica legal de como fazer uma mala pra viajar sem despachar, deixa aqui nos comentários. Uma mala pra você carregar lá em cima do avião. Deixa aqui nos comentários pra na próxima viagem a gente ficar. E também pra ajudar quem já tivesse tirado isso. É, é, é. Tchau de novo. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.